Se ver melhor, aqui na TV A Cifléia O programa a seguir é livre para todos os públicos Olá, boa noite. Estamos começando o programa Questão de Ordem. E quero cumprimentar você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Assembleia no nosso horário habitual, de segunda a sexta, e também nos ouve pela FM Assembleia também de segunda a sexta, às 10 da noite. Você pode ouvir o programa pelas ondas do rádio, pela nossa FM Assembleia 96,7 com som qualidade digital, cobrindo todo o Ceará no horário das 10 da noite até entrando em estados do Nordeste, ampliando a penetração e o alcance do programa Questão de Ordem. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a Comissão da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, os trabalhos dessa comissão importante aqui da Assembleia Legislativa, porque eu estou recebendo hoje aqui o deputado estadual que preside a comissão, deputado estadual Niso Costa. Ele está aqui comigo, é o meu convidado do programa Questão de Ordem. O deputado Niso Costa é casado, é empresário do setor do transporte, o chamado transporte alternativo. Ele é de Cariús e é o primeiro filho da terra que se elege e assume mandato aqui no Legislativo Estadual. Ele foi eleito nas eleições de 2018, já tinha disputado eleições no Ceará. E tem uma história curiosa que envolve o deputado Niso Costa, que a gente vai contar aqui no programa, porque foi um fato inédito que aconteceu em eleições aqui no Estado do Ceará. Você vai já já saber esse fato interessante, inusitado, que aconteceu com o deputado estadual Niso Costa. Ele também integra, além de ser presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, o deputado Niso Costa, ele integra a Comissão de Fiscalização e Controle, integra a Comissão de Agropecuária, integra a Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, também integra a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano e também integra as Comissões de Cultura e Esportes, Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Mina e Pesca e Defesa do Consumidor. De todas essas comissões, ele integra como membro efetivo, além de ser presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. É no quadro do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, foi eleito em 2018, com uma votação distribuída em 168 municípios do Estado do Ceará, 24.759 votos. O deputado já foi presidente da Cooperativa de Transporte Complementar de Passageiros da região Centro-Sul do Estado e também da Federação das Cooperativas de Transportes Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará, a FECOPAS. É com o deputado Niso Costa. A partir de agora, o programa Questão de Ordem. Deputado, boa noite. É um prazer recebê-lo no programa, deputado. Boa noite, Renato. É um prazer a todos nós poder participar do programa de líder de audiência aqui no nosso Estado. Obrigado, deputado. Deputado, Carius, eu estava até conversando com o senhor, o senhor natural de Carius. Carius fica onde? Perto do Iguatú? É, na região Centro-Sul, ali está a 37 quilômetros de Iguatú, coladinho ali com o Jucaz. Com o Jucaz. Carius é forte em que, deputado, assim? Em termos de economia. E como é que está de chuva lá naquela região? Choveu bastante. Choveu. A gente, no início, houve uma preocupação, no mês de março, mas ali já no final de março e abril, choveu. Os pequenos reservatórios do nosso município estão cheios. Graças a Deus. O Carius tem um açude grande, que foi construído alguns anos atrás pelo ex-governador Tasso, que é o açude do Muquem. Muquem. E ele também... Encheu. Não, não encheu com açude. Mas ficou? Ficou, tomou, assim... Uma boa carga. Uma boa carga e, para esse ano, nós de Carius estamos tranquilos com relação à questão do abastecimento de água. Quer dizer, não vai ter esse transtorno. Pode trabalhar sem aquele transtorno, que é terrível, né? É. A imediência da falta d'água tem que trazer água. Tem que... Eu, o primeiro governo do governador Camilo, a aflição, né? Foi. Do governador, porque é muito complicado. E a região centro-sul, a nossa, ainda foi uma região... Se você for olhar o volume de chuva da região norte, essa região aqui da região metropolitana de Fortaleza, foi bem maior o volume de chuva aqui do que na região centro-sul. Mas lá a gente, em nível de abastecimento de água, a gente preocupa muito na questão do abastecimento de água humano hoje, né? Porque estava uma situação difícil, mas eu andei, estive no final de semana passado, na região centro-sul, estive em Cariuso. E a gente, eu andando no município, pude observar que realmente houve uma carga de água no reservatório e a gente está tranquilo agora para esse ano. Então, carro-pipa, por enquanto, não é necessário? Não, por enquanto, não. Tem aquela questão das cisternas, né? Para encher de água. Exatamente. Mas com as chuvas, né? Essas cisternas hoje estão quase todas com a capacidade máxima de água e dá para ir até o meio do ano, aí, se Deus quiser, estar tranquilo. Coisa boa. Deputado Niso Costa aqui comigo, ele é do PSB, aqui do programa. Deputado, qual é o forte da economia lá de Cariuso? O Cariuso, ele vive na questão mais da agricultura, né? Lá, o Cariuso, ele tem três rios, né? Tem o rio Cariuso, que dá o nome à cidade, e tem o rio Bastião, que vem lá da minha região, e o Jaguaripe, encontra esses três rios lá em Cariuso. E o açude do Mucém, como eu falei aqui antes, quando ele está com um volume bem acima da capacidade de 50%, ele é distribuído, essa água, ela é distribuída no rio. E aí as pessoas, aquelas agricultoras que estão ali em torno do rio, faz plantios no período da seca, né? E aí plantam muito variáveis tipos de produtos. Feijão, milho. Milho, tomate, né? A questão aí. E aí tem essa questão da agricultura, né? Com essas chuvas, ficou um bom olhadinho, né? Dá uma boa safra. Apesar que as primeiras plantas, como a gente fala lá no interior, essas plantas, elas tiveram um problema sério, porque o mês de março, lá na região nossa, não choveu. Não choveu. E aí, mais ou menos, 60% dessa primeira planta, ela perdeu muito. Perdeu muito. Agora fizeram novas plantas, eu acredito que agora, depois do período lá em Cariuso, as pessoas, ali em Jucaz, a região nossa, tem o hábito de plantar também no período da seca, né? E aí usa a questão irrigação e é isso, mais ou menos, a economia do Cariuso passa por esses pequenos agricultores. Muito bem. Deputado Niso Costa aqui comigo no Questão Unido. Deputado, o senhor é o primeiro filho da terra a assumir uma cadeira no Legislativo. E eu estava conversando com o senhor, tem outro Cariuso famoso, né? Que é o Edson Cariuso, que joga no Ferroviário. O Edson Cariuso. Grande atacante, né? Eu não sei nem, eu pensei até que ele ia jogar no Fortaleza ou no Ceará esse ano, mas ele se manteve no Ferroviário e o Ferroviário está fazendo bonito aí. Está, muito bonito. O Edson representa muito bem a nossa terra, o nosso Cariuso. Leva o sobrenome dele do nosso município. Edson Cariuso. Edson Cariuso. E está fazendo bonito aqui. Eu tenho certeza que o Ferroviário vai subir de série. Vai para a série B, se Deus quiser. E o Edson, com certeza, no próximo ano, vai estar numa situação bem mais confortável. Me encontrei com ele esse final de semana, lá em Cariuso, ele está aí com problema. E ele é um orgulhoso filho da terra, ele sempre fala muito bem do Cariuso. Muito, e toda vida que ele tem aqui, uma folga, uma férias, está lá em Cariuso. Vai para lá. É, gente boa, menino. Já pensou, ou já pensou, deputado, quer dizer, o Ceará e Fortaleza se mantendo na Série A, vamos torcer para que eles permaneçam aí. Com o Ferroviário indo para B, aí outros clubes indo para C, como o Floresta, que está fazendo uma boa campanha na D. Quer dizer, o futebol se fortalece, fortalece a economia. Com certeza. Porque o futebol, ele mexe com a economia. Mexe, mexe. E nós, todos nós, gostamos muito do futebol. Você vê que, pensando nisso, voltando aqui para a questão do governo, o governo também tem investido muito na questão das areninhas e está sendo sucesso. O Cariuso mesmo agora... Já tem uma areninha lá? Já. O governador esteve lá comigo agora no início do mês de abril. Fez um mês, foi para a inauguração da areninha, uma estrada lá da Cariuso ao Mariseira. Mas, areninha, para você ter uma ideia, o investimento é inferior e muito um investimento que é uma estrada. Sim. Mas a repercussão, a felicidade das pessoas é bem maior a presença das pessoas numa areninha, quando o governo vai inaugurar, o governador Camilo, do que mesmo na inauguração da estrada, que custa às vezes 10, 20 vezes maior o volume de recurso de investimento do Estado do Ceará, do que na areninha. E lá em Cariuso, eu estive lá, em todas as cidades onde tem a areninha já inaugurada, as pessoas vão fazendo fila de inscrição para poder jogar e vai ter 11 horas da noite ali. Que coisa boa. Muito importante. E o interessante, deputado, é que gera, inclusive, a economia, né? Com certeza. Porque você ilumina, você ocupa o espaço público, as pessoas vão praticar esporte, a juventude, e tem aquele pequeno comércio, né, ali. Tem, as pessoas ali em torno, ali, estão vendendo ali um picolé, uma pipoca, né, umas mercadorias. Isso também faz com que os jovens, que às vezes não têm muito o que fazer, eles estão ali jogando, praticando esporte, estão deixando aí de estar sendo... Quer dizer que a areninha lá foi inaugurada agora em abril? 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril. É um sucesso lá em casa. Não, é... Espetacular. Certeza. A ideia começou até aqui em Fortaleza, que também, com o Roberto Claudio, né, o prefeito e o governador, inteligentemente, levou para todo o Estado. Levou para todo o Estado e agora vamos, um segundo momento das areninhas, também, a gente já está pedindo aí ao governador para ser também levado para os distritos, né, porque na sede do município isso é sucesso, como você falou muito bem. Foi aqui iniciada a iniciativa do prefeito, Roberto Claudio, ali em 2015. Foi. E agora o governador já está aí, todos os municípios cearense, areninha, e vamos levar para o distrito, que aí vai ser um sucesso total. É bom. E quanto mais areninha, eu acho que é mais aposta no esporte, na juventude, no lazer das pessoas. Com certeza. E quando ilumina um espaço público que as pessoas ocupam, já era também deputado de segurança pública. Com certeza, tranquilo. Isso é muito bonito lá. Lá em Carios mesmo, onde foi construída a areninha, que era uma área praticamente que ninguém quase usava, e hoje está sendo o local mais frequentado pelos jovens no nosso município. É uma área que não tinha serventia e deu vida. Deu vida. Deu vida. Deputado Niso Costa aqui comigo, que é presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Serviço e Serviço. Daqui a pouco vamos falar da atuação do deputado. Porque tem uma história, eu abri aqui o programa dizendo, que tem uma história que envolve o deputado Niso. em 2014, por exemplo, o deputado Niso já foi o candidato a deputado estadual mais votado da terra dele, mostrando a liderança dele, lá em Carios. Ele foi candidato em 2014, na época o senhor era do PSDC, não era? E o senhor obteve a maior votação em Carios, em 2014. Quando foi em 2016, e essa é a história que eu quero contar aqui, aliás, quem vai contar o deputado, em 2016, o deputado Niso concorreu à Prefeitura Municipal de Carios. Foi candidato à Prefeitura. Ele já tinha sido, em 2014, o deputado estadual mais votado de Carios. E em 2015, o deputado Niso resolveu concorrer à Prefeitura por conta da sua liderança, não é, lá no município. Houve uma, digamos assim, um pedido para que ele se candidatasse, ele se candidatou. O que é que aconteceu, deputado, na eleição? Quero que o senhor mesmo contasse, porque foi, reparem os nossos ouvintes, foi um caso inédito no Ceará. Esse fato ocorrido na eleição de 2016 em Carios, marcou a história política do Estado do Ceará, né? O primeiro caso, onde uma eleição municipal disputada por dois, lá na época em Carios teve quatro candidatos. Quatro candidatos. E o resultado... O senhor e mais três. Eu e mais três. E o resultado final, na apuração, foi que os dois mais bem votados tiraram a mesma votação. Eu e o meu concorrente, que hoje é o atual prefeito lá do município, tiraram a mesma votação, né? Um resultado igual. 5.811 votos. Reparem, o deputado Niso e o candidato que concorreu com ele, eram quatro, os outros dois ficaram fora. Mas os dois mais votados, o deputado Niso e o candidato que terminou virando prefeito, os dois obtiveram, nas urnas, iguais, 5.811 votos. E aí, quando acontece isso, o Código Eleitoral, no artigo 10, estabelece um critério de desempate, né, deputado? Que é o mais velho, o mais idoso. É. E não era o senhor. Não, não era. Não era... E o senhor deixou de ser prefeito porque o outro candidato era mais velho. Mais velho. Mais velho. Era muito mais velho. Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. E aí, a gente sabe que o prefeito de lá não está eleito pela decisão democrática do voto, né? Está lá... Porque o senhor tem a mesma votação dele. Mesma votação. O senhor tem a mesma legitimidade, é. Se tivesse um segundo turno, a gente... Não bastava que a lei dissesse que o mais idoso fosse o mais jovem. É. E aí era o senhor. Mas aí, Deus, né? A gente sempre... Eu sou muito confiante, eu não desisto. Era aquilo que eu acredito, né? Ficou, ainda hoje, quando as pessoas me veem, em Cariúzio, em qualquer parte desse Ceará ou no Brasil. E aí, como foi lá? Ficou aquela coisa... Até uma frustração, né? Porque uma grande parte do eleitorado queria o senhor prefeito. A metade, né? A metade. E aí, as pessoas não tinham ainda conhecimento de uma eleição com resultado igual. Ficou aquele questionamento, procurando botar culpa em outra situação e tal. Mas, houve um recontagem. Houve um recontagem. Foi solicitado por mim, através do nosso advogado de campanha. E aí, a justiça permitiu. Houve um recontagem. E deu empate. Deu empate novamente. E aí, entregamos isso aí, continuamos o trabalho e hoje estou aqui representando todo o povo cearense, em especial o meu Cariúzio comandado de deputado. Deus, 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 escolhe os caminhos, né, deputado? Quer dizer, em 2016, o senhor poderia ter sido o prefeito por essa contingência da lei, porque os dois candidatos empatados, o senhor não foi. Mas, em 2018, o senhor se elege deputado estadual e torna-se o primeiro filho de Cariúzio a ter assento na Assembleia. Fazendo história. Responsabilidade muito grande, né? Agora, como deputado, eu posso ajudar o meu Cariúzio. Estou aqui para ajudar todo o Estado do Ceará. Na questão de prefeito, você fica limitado ao seu município. E a gente está fazendo trabalho agora de início, né, estamos aqui hoje, entrando aqui no quarto mês de mandato, o deputado toma posse no primeiro de fevereiro. A gente está fazendo tudo no trabalho, apresentando projetos, indo às secretarias, ao governador Camilo, buscando recursos para os municípios onde a gente foi votado e, em especial, para o Cariúzio. Espero que, no final desse mandato, possa corresponder, levando vários investimentos para o Cariúzio, para os outros municípios, para que a gente possa sair de cabeça erguida. Esse é o meu objetivo. Deputado Nils, e como está sendo? Se deputado, o senhor já tinha tido outra experiência no parlamento ou não? É a primeira vez que o senhor... Em 2014, você citou, eu fui candidato, fiquei como primeiro suplente. Ah, o senhor assumiu. Eu assumi por oito meses. Isso. Então, a gente já... Já, já conhecia mais ou menos aqui, procurei fazer amizade e voltei agora com o mandato efetivo. Agora o mandato efetivo. É, nós estamos... O Brasil todo está passando por um momento difícil, né? Onde... Quando é que essa crise passa, deputado? Pois é, a gente acredita que vai passar e depois você acaba não querendo acreditar. A gente está aqui torcendo, juntos, né? O governador Camilo tem uma base muito sólida, forte aqui na Assembleia. A gente está fazendo essa corrente positiva para que a gente possa ajudar o governador Camilo a manter o Estado equilibrado. O governador Camilo tem tido essa preocupação. É um governador que tem uma responsabilidade muito grande, né? Isso é uma coisa que todo mundo repete, mas o governador que tirou aí praticamente 80% dos votos do Cearense. É uma responsabilidade grande, uma confiança muito grande nossa cearense com ele. Em Caruso foi mais de 92% das pessoas... Foi com 92%? Mais de 92% votaram no governador, né? Então, você vê, a cada 10 eleitores, mais de 9 votou. Então, é uma responsabilidade muito grande que o governador tem. E ele tem mostrado essa responsabilidade com as suas ações, com a sua preocupação, dedicada ali 24 horas por dia com o nosso Estado. O senhor já foi o deputado mais votado lá em Caruso, né? Em 2014. Foi. E em 2018 repetiu a dose. Aumentou ainda a minha votação em Caruso. E a gente fica muito feliz, não tem preço. Isso eu digo em todo canto. Que o que o Caruso fez por mim, eu fui candidato três vezes em quatro anos. 2014, 2016 e 2018. E 2015, né? Não, 2015 não, 2016. Ô, 2014, o senhor ficou na surpresa e assumiu em 2015. Isso. E em 2016, ficando em data prefeito, empate, e agora? E nessas três eleições, nós estamos falando aqui muito em Caruso, eu não perdi nenhuma. Ganhei em duas e empatei em uma. Verdade. O senhor está invicto. Invicto. Isso, para mim, é muita responsabilidade. Eu fico... Tudo o que eu fizer por Caruso vai ser pouco pelos que carianos já fizeram comigo. Quem nasce em Caruso é cariúense. 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 Deputado Niso Costa, que é natural lá do Cariúense. Deputado de Tadó, aqui na Assembleia. E a presidência da comissão, deputado, me fale da sua atuação, porque o senhor, além de ser o presidente da comissão, o senhor integra várias comissões importantes. Eu acompanho, até por dever de ofício, a gente acompanha, às vezes, em loco, lá no plenário, às vezes, ouvindo o rádio. Geralmente, eu estou em trânsito, mas eu fico ligado na FM Assembleia, ouvindo. E o senhor sempre está participando com muita presença, falando, debatendo, relatando projetos. Aqui no plenário, eu vejo sempre o senhor fazendo a parte, fazendo o pronunciamento. Ou seja, o senhor está totalmente à vontade na Assembleia. Eu estou muito à vontade, como você acabou falando aí. A gente ainda está aprendendo, eu sou lá do interior. Minha família, ninguém da minha família tem histórico na política. Eu me candidatei para a necessidade, uma vontade da categoria qual represento, que é os profissionais do transporte complementar, do transporte alternativo. Nós somos popularmente conhecidos no Ceará como topqueiros. E eu tenho orgulho e represento essa categoria com muita responsabilidade. E foi lá em 2014 que nós, juntos, vimos a necessidade de um de nós se colocar ali como candidato naquela época. E foi feito várias reuniões e o nome escolhido pela categoria naquela época. Fui eu, assumi, fui candidato, não ganhei, mas fiquei com o primeiro suplente, assumi oito meses, peguei a demanda da categoria, apresentei aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa, levei ao governador. O governador atendeu as principais demandas da categoria e aí eu vim agora em 2018 com mais força. A categoria viu que um representante era importante, é importante na categoria. E me colocaram agora e, graças a Deus, todo mundo junto conseguiu. E eu estou agora no mandato efetivo na Comissão de Indústria e Comércio, Turismo e Serviços como presidente. Estou membro efetivo de mais oito comissões, principalmente a Comissão de Viação e Transporte, que é onde trata mais os problemas... Viação, transporte e desenvolvimento urbano. Do transporte. Estou ali. O presidente é o Nezinho, colega deputado, que aqui está fazendo um belíssimo trabalho na Comissão e eu estou ali aprendendo. Eu não tenho essa... Eu sou de perguntar, de estar ali do lado dos meus colegas, dos assessores aqui dessa casa. Essa casa tem um ambiente muito bom, profissionais em todas as áreas, que têm todo o conhecimento. Tem aqui a mesa diretora na pessoa do presidente Sarto, que tem deixado nós, parlamentares, muito à vontade e colocado a casa à disposição. E eu acredito que a gente, com essa humildade de querer aprender, de buscar conhecimento, a gente espera sair no final com o dever cumprido. Deputado Niso Costa aqui comigo no Questão de Ordem. Deputado, me fale um pouco... A gente volta já já para as comissões, mas o senhor foi o presidente da cooperativa. O senhor falou uma coisa interessante. Eu achei dois dados interessantes. Primeiro que o senhor não vem de uma família política. Não. A sua candidatura foi um processo coletivo de uma categoria que tinha a necessidade de ter uma voz. De fato, eu acompanhei o nascedor desse processo das vans, que chamava as vans e tal, tanto aqui em Fortaleia como no Ceará. E hoje, ninguém discute a importância desse tipo de transporte. Hoje é impensável você não ter essa alternativa para as pessoas. Tem os ônibus, os normais e tem também essas alternativas. E prestando um serviço de qualidade. Eu acho que isso é que é importante, porque quando foi discutido isso aqui, tinha muito preconceito, mas aos poucos a categoria foi mostrando. E hoje está tudo regulado. Como é que está esse trabalho dos transportes alternativos? São interestaduais, não é isso? Inter-municipais. Inter-municipais. A categoria do transporte complementar, ela nasceu aí alguns anos atrás, mas foi no primeiro governo CID, que aqui a gente, nós somos eternamente gratos pela força de vontade, coragem de regularizar o transporte complementar. Eu não conheço outro estado no Brasil que tenha um transporte complementar regulamentado. Só tem o estado do Ceará. Posso ser que agora, nesse ano, tenha, mas eu não tenho conhecimento. O Ceará então foi pioneiro, né? Pioneiro, e ele assumiu os compromissos com a gente na campanha em 2006. E quando foi em 2009, essa casa que aprovou e o governador licitou as cooperativas através de bacias, nós somos separados por bacias, por lotes, e são hoje 23 cooperativas licitadas no estado do Ceará, 85% do território cearense está com o transporte regular, estamos trabalhando para que nesse mandato nosso, o governador Camilo já deu o sinal positivo, para que 100% do estado do Ceará tenha o transporte regular, aonde tem esse serviço, a satisfação é grande que acaba com aquela coisa do transporte marginal, quer dizer, pirata, o pirata. Antes ninguém sabia qual era o tipo de transporte que ia para qual cidade, nem que horário. Hoje nós temos aqui um compromisso muito grande. Tem qualidade, né? Qualidade, compromisso com os horários. Hoje, se você quiser sair daqui de Fortaleza e ir para qualquer cidade do Ceará no transporte complementar, você chega muito rápido. Nós temos uma conexão, né, que chama, entre os municípios, uma cooperativa leva os usuários daquela área para outra área e lá faz aquela transição de veículo. Para você ter uma ideia, Renato, no estado do Ceará hoje, principalmente no interior, mais de 80% das pessoas que usam o transporte público andam de van. É como você disse, não teria como pensar nesse serviço deixar de existir. Porque se o transporte complementar hoje... Ele complementa o transporte do ônibus. O transporte do ônibus. E o nosso transporte no interior é bem mais forte que o ônibus. Então, se não diga que o estado do Ceará tiver conhecimento, hoje o transporte complementar vai parar, dá muito mais problema do que a paralisação dos caminhoneiros. É muito forte. Mas a gente tem, eu tenho feito meu trabalho, um diálogo com a categoria. Estou aqui para receber toda a demanda. Ontem mesmo tivemos no DETRAN com o doutor Igor, com a cooperativa Copitrasse pessoal lá de Granja e Camusim. Tem um governador que tem deixado as portas abertas. Como você disse, a categoria precisava de uma voz. E ninguém melhor para defender uma categoria do que uma pessoa da categoria, que é o meu caso. Como eu falei antes, eu não tenho um histórico político. A minha situação política veio da necessidade da categoria que eu represento, que eu estou, precisar de uma voz. E foi o meu nome que foi escolhido em Assembleia. Estou aqui hoje representando e represento, faço tudo o que tiver no meu alcance, eu estou aqui para defender a categoria. Quando eu falo em defender a categoria, eu estou falando em defender aquelas pessoas mais simples, mais humildes, que se deslocam no Havan para receber seu Bolsa Família, para ir na Política do Estado, para ir no NSS, para ir na Caixa Econômica. Enfim, são para essas pessoas que eu estou aqui para trabalhar, para melhorar esse transporte e oferecer o melhor serviço às pessoas que usam o transporte complementar no Estado. E a regulação é a melhor saída, deputado. É a melhor saída. Eu acompanhei todo esse debate aqui, na época do governador Cid, inclusive quando ele repaginou até o transporte dos ônibus, foi tudo nessa época. E eu acompanhei toda a mobilização, a votação do projeto e a regulação. Agora mesmo, nós estamos aqui em Fortaleza, quer dizer, tinha uma disputa, agora está tudo regulado, a questão dos aplicativos. Dos aplicativos. O prefeito agora tomou a medida que eu acho correta. Os aplicativos vão ter que se identificar. É importante. É importante. Quem é Uber, bota um adesivo. É garantir a segurança, né? Quem é 9-9, bota um adesivo para você saber. Você pode ficar entrando num carro, não sabe nem que carro é. Quem está dentro, quem não está. É uma questão de segurança. E essas cooperativas são todas adesivadas, numeradas. Eu sou testemunha disso. Padronizada. 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 Todas. Temos toda a regulamentação. Questão da manutenção dos carros. Anualmente nós fazemos vistoria no DETRAN, com a equipe técnica, todos esses carros nossos. Tem um seguro de responsabilidade cível. Agora o transporte saiu do DETRAN, foi para a Aça, é uma agência ainda mais criteriosa, com a questão técnica. E a gente tem trabalhado aqui, o governador Camilo tem dado, na medida do possível, os incentivos que a gente precisa para baratear o valor da passagem, que a nossa intenção não é fazer com que o governador dê um aumento fora daquilo que é... Na realidade, aí o governador Camilo, que a gente tem despesas no transporte, uso, combustível, pneu, todo equipamento. Quando sofre esse aumento, a gente tem buscado no governador subsídio para que não jogue essa... Repasse. Repasse. O povo já não aguenta. Já não aguenta com tantos impostos que nós, cearense, que nós brasileiros pagamos. Então, eu faço esse trabalho, de fazer com que o governador dê incentivo, o governo federal, para que a nossa categoria fortaleça, melhorando o serviço com veículos mais novos, com veículos mais seguros. É isso que a gente visa. E o cooperativismo, Neto, é algo fantástico. Eu sou um fã do cooperativismo. Eu também sou apaixonado. Porque você junta forças. E o Ceará precisa avançar muito nessa área de cooperativa, também na área da produção agrícola. Ainda é muito incipiente. Por exemplo, no Paraná, na Santa Catarina, eles são muito fortes, as cooperativas. Por isso que eles... E esse exemplo que o Ceará deu nas cooperativas, nas vans, é um exemplo vitorioso. Inclusive, que gera emprego. Quantos empregos gera, por exemplo, o setor? Nós temos, em média, 10 mil pessoas. Isso é coisa grande. 10 mil pessoas, diretamente. Fora os indiretos. Fora os indiretos. Porque a gente... A van, ela vai na oficina, ela vai no lavar jato, vai no pneu. O posto onde a van para, gera aquela economia. Gera aquela economia, né? Nós temos hoje... O cara que vende a água, etc. O transporte complementar hoje no estado do Ceará tem em torno de 1.600 veículos. É uma coisa gigante. Isso, é uma frota grande. Uma frota grande. E essas pessoas, esses veículos aí, todo dia abastecem, tem uma manutenção. Então, eu estou falando de 10 mil ali, mas quando você vai nos indiretos, são coisa mais de 20 mil pessoas que, direto ou indiretamente... Não, mas 10 mil empregos diretos, isso já mostra a grandiosidade desse setor. E o governador já observou isso, abraça esse segmento do transporte complementar com carinho mesmo. Mas a gente percebe toda a estrutura do governo do estado. Porque, como o senhor diz, não dá mais para entender o transporte sem falar no transporte. Não, não tem. E outra, né, deputado? Tudo é... Eu me lembro quando as vans quiseram entrar em Fortaleza, houve uma chadeira, tem mercado para todo mundo. Você está ocupando um serviço que o outro não atendia. Quer dizer, o ônibus continua funcionando no dele e a van faz o complementar. Por isso que o nome é transporte complementar. E se você pegar o transporte de ônibus antes da regulamentação da van, era muito mais precário do que hoje. Hoje você vê os ônibus totalmente novos, lá na estrada, os horários, igual o Detran controla a gente, controla o serviço regular, que é o ônibus. Então, é como você diz, não tinha problema nenhum. Eu viajei, eu... Fazia tempo que eu não viajava de ônibus, viajei recentemente, até para sobrar, deputado. Eu fiquei espantado, a qualidade do ônibus. O serviço, do ônibus, do serviço. Melhorou e muito. Melhorou. Quer dizer, quem achava... Ônibus novos. É um negócio espetacular. Muito. E outro, no horário também. O ônibus, o horário. Igual aqui a questão do aplicativo. Não tem como uma cidade como Fortaleza viver sem um aplicativo. Pode. Agora tem que ser regulado e... Tem que criar critérios, né? Identificado como o prefeito, agora assinou o decreto, porque eu acho que ele está certíssimo. Bota um adesivo, qual o problema? O táxi não é todo adesivado? Você pega o táxi e se sente seguro, porque tem lá o motorista devidamente identificado, tem o número do táxi. Eu, particularmente, gosto muito de andar de táxi. Eu ando... Pela segurança, inclusive. Mas o Uber adesivado também vai proporcionar... Com certeza. Mais segurança. Que também é uma realidade que a gente não pode fugir. Não pode. Não pode. É uma coisa que hoje não tá só no Brasil, tá em todo o campo. Todo mundo todo, né? Veio de lá, né? Veio de lá. Na Europa, nos Estados Unidos. E a gente tem que só adaptar aqui nas nossas normas, né? É mobilidade urbana, né? E o prefeito aqui, Roberto Claudio, o governador Camilo, tem investido muito nisso, né? Deputado, e a Comissão dos Comércios, muita coisa, muita pauta. E me fale um pouco também das suas ideias de projetos que o senhor tem pautado aqui, que apresentou na Assembleia. Dois projetos nossos importantíssimos. Foi aprovado aqui na última semana. Sim. Não é questão da feminicídio, né? Aí eu ouvi, deputado, uma deputada falar, inclusive, a importância de ter sido... A deputada Augusta. Augusta. Ela até... A Patrícia. Patrícia, foi. Ela até... A Patrícia ressaltou o fato de ter sido um deputado. O homem... Exatamente. ...que apresentou esse projeto. Que é a bandeira mais delas, né? É. E aí eu digo, eu vou aqui entrar nesse time, porque homem sem mulher não é nada, né? Verdade. E aí a gente tem que ver que isso é uma questão hoje muito forte, né? Essa questão do feminicídio, crime contra as mulheres, tem avançado, mas a sociedade está mobilizando, as casas legislativas, o Congresso... Foi o dia de... O projeto, o senhor estabelece o dia... O dia, 24 de outubro. De outubro. O dia de luta contra o feminicídio. Contra o feminicídio. Importante. Para conscientizar a sociedade. Conscientizar. E aí eu estou aqui, fiquei muito feliz. Todos os deputados, eu não teria como ser diferente, né? Votou esse projeto nosso. Então, assim, a primeira marca minha foi aí, defendendo as mulheres. Importante isso aí. Muito importante. E o outro que o senhor falou? A questão da menina benigna, né? A menina benigna é lá de Santana, Santana do Cariri. Sim. Lá, ela foi vítima de assédio sexual, na época aí, há muitos anos atrás. E está lá no Vaticano, né? Para ser investigada lá pelo Vaticano, a mulher cearense aí. Mas... Aliás, o Vaticano anunciou ontem, não é? Que o Brasil vai ganhar a primeira santa. Primeira... Santa Dulce, né? Irmã Dulce, né? Irmã Dulce, que vai se chamar Santa Dulce dos Pobres. Pronto. O ato de canonização vai ser marcado lá no Vaticano, que vai ser uma solenidade, uma cerimônia presidida pelo Papa, evidentemente. Então, o Brasil vai ganhar, em breve, a primeira santa nascida no Brasil, que ela é da Bahia, né? Da Bahia. Irmã Dulce, que de fato... Uma história muito linda, né? Muito linda, humanidade, né? Ela é a nossa... Tem aquela famosa, né? Aquela santa também, que é lá do... Que é muito parecida com a prática da Irmã Dulce. Dóris, né? Não, é aquela... Mata Tereza de Calcutá. A Irmã Dulce é a nossa Mata Tereza de Calcutá. Então, nada mais justo, inclusive agora o Vaticano confirmou dois milagres, né? E, portanto, ela será tornada santa. O Brasil vai ter a sua primeira santa. Eu apresentei também outro projeto aqui nessa casa, que está nas comissões, que é criando os consórcios do Batalhão do Raio. O governador Camilo, isso... Falando em segurança, nós, se arençou, estamos mais seguros. A sensação de violência na capital, no interior, principalmente esse ano, em janeiro ali teve aquele problema daquele movimento ali dos presidiários, né? Com queimando os veículos, prédios públicos. Mas aí passou esse momento... O governo agiu com mão firme, mas foi importante. Você vê que aí é divulgado hoje na mídia nacional, o Estado do Ceará reduziu em 54% o número de homicídios, a redução muito grande. E aí a gente já sente aquela sensação de mais... de segurança, né? E aí o governador criou o Batalhão do Raio... O Batalhão do Raio... Dentro do início do seu governo, nas cidades acima de 50 mil habitantes. Depois, já em 2017, diminuiu esse número para 30 mil habitantes. Mas nós temos muitas cidades, como é o caso do meu, Carius, que não tem 30 mil habitantes. Mas tem cidade muito próxima uma da outra, que aí a gente pensou na ideia... Juntar as duas e faltou a sócio. Juntar duas ou três, eu li que esteja ali num raio ali de 20, 30 quilômetros. Bela ideia. Cria um batalhão ali para atender aquela cidade. Eu falo o exemplo, Carius, Jucaz, talvez você não conheça, mas a sede do município de Carius para a sede do município de Jucaz, nós estamos a 3 quilômetros. 3 quilômetros só? 3 quilômetros. Essa cidade, ela se confunde muito, as pessoas de Carius e Jucaz. Então tem uma CE lá muito boa, até eu pedi, o governador solicitei, apresentei aqui o alagamento dessa CE, que as pessoas usam muito esse trecho para fazer exercício, caminhada, hoje até questão de saúde, bicicleta. Tem que ter mais segurança. Mais segurança. E aí fica todo mundo misturado ali com veículo. Então eu solicitei o governador para criar mais uma faixa exclusiva para pedestres, ciclistas, para a gente usar. E aí eu pensei, Carius não tem 30 mil habitantes, Jucaz não tem. E aí a gente precisa de um reforço. E esse batalhão do raio é muito bonito. E essa polícia, quando chega no município, ela dá uma tranquilidade muito grande. Bota o batalhão para os dois. Bota um batalhão ali no meio e dá para atender esses dois municípios. E os dois municípios juntos, nós atingimos, passamos, ultrapassamos essa média de 30 mil habitantes. E aí eu apresentei um projeto. Uma boa ideia. E isso vai servir para o Ceará todo. Primeiro eu apresentei um, para Carius e Jucaz não. Eu sou, estou deputado para defender todos os cearenses. Todos os cearenses. Então vamos apresentar, eu apresentei. E outras regiões se beneficiam com o senhor. Eu tenho certeza que o governador Camilo, o governador do Diário, que está trabalhando de noite para atender todas aquelas problemáticas do Estado, e principalmente a questão da segurança, vai acatar e, se Deus quiser, vai implantar para que todos os municípios cearenses, no futuro próximo, possam ter, através de consórcios, um batalhão do raio. Bela ideia, deputado. Parabéns. Deputado Niso Costa, eu queria agradecer. O tempo passou rápido hoje aqui no Brasil. Conversa boa, né? Conversa boa. Influiu muito bem. Positiva, né? No sentido de... Propositiva. Propositiva. Parabéns, deputado. Sucesso. Com certeza, essa é a primeira de várias participações que a gente vai ter, esses contatos. A gente sempre aqui, e também o questão de ordem, além de discutir as grandes questões nacionais, estaduais, mas principalmente as questões estaduais, dando repercussão ao plenário 13 de maio. Gostei muito de conversar com o senhor. É a primeira de tantas oportunidades. Eu agradeço a oportunidade, né? É a primeira vez que estou participando de um programa desse nível e parabenizo o seu trabalho, toda a sua equipe, a TV Assembleia que está aí avançando todos os dias, conquistando mais e mais telespectadores. Obrigado, deputado. Obrigado. E parabéns. Boas ideias, né? Sucesso do seu mandato, um mandato focado em assuntos de interesse, claro, da região do deputado, mas, como o deputado bem disse, a visão de deputado estadual, porque todos os 46 são deputados estaduais que têm que pensar o Ceará como um todo, embora, claro, você não deixe de ter aquela visão mais focada naquela base natal e, no caso do deputado Niso, com toda razão, o primeiro carioense, filho da terra, a ser deputado estadual e com ligações, inclusive, nesse ramo importante para a mobilidade do Ceará, que é o ramo das vans, das topiques. Deputado, mais uma vez. Obrigado. Quero aqui colocar o meu mandato à disposição de todos os cearens. Parabéns, deputado. Obrigado. Deputado Niso Costa, presidente da Comissão da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços da Assembleia, deputado estadual, aqui hoje comigo no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti